Tranquilo galera, hoje domingão dia 8 de novembro Próximo domingo é a eleição 2020 E a gente está aqui hoje, mais uma live Na carreata do prefeito Vaguinho, vice Marcelo Canella E os preparativos aqui, estão sendo finalizados com essa carreata Que vai acontecer aqui na Estrada do Conde Aqui é o bairro do Parque São Vicente Joaquim da Costa Lima, aqui do lado E aqui direção, Vila Pauline, Machado né, pra quem conhece E o pessoal está aqui concentrado, o prefeito Vaguinho já está Eu acho que ainda não está em cima do caminhão Deputado Márcio Canella já está aí Deputada Daniela do Vaguinho já está aí Os candidatos estão chegando aqui, os apoiadores Vamos dar uma olhada aqui como é que está aqui O pessoal aqui, acompanha aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá O 15 disparou, o 15 disparou O 15 disparou Vaguinho e disparou Vaguinho e disparou E disparou, disparou Guise E tamo junto que é o Fortaleza Para o prefeito, é para aqui, é 15 É 15 que o povo que vai passar Homem de fato, é mais trabalho Alô, som, som Organizando aqui Som, testando Olha essa banheira, o Fortaleza Só tá organizando os carros aqui, né, para poder dar início aqui, ó A carreada Bora, para, para Para que a Fogueira Para que a Fogueira Vamos acompanhar aqui Não tem jeito, é Fogueira Não tem jeito, é Fogueira Para que a Fogueira Para que a Fogueira E para que a Fogueira E para que a Fogueira É Fogueira É Fogueira E daqui a pouquinho A transmissão tava ao vivo nas redes, tá? Você pode acompanhar lá na rede do Prefeito Fogueira A Fogueira Onde disparou Onde disparou Tem gente, com que o Mário Gomes Que a Fogueira Que a Fogueira Que a Fogueira A Fogueira E a Fogueira A Fogueira vai continuar o trabalho que é cuidar da nossa cidade. Vamos fazer mais uma correta, bater na porta do eleitor, pedindo os votos para dar essa votação expressiva a esse grande líder que é o prefeito Vaguinho. Quero agradecer aqui, fazer o registro, parabenizar a deputada federal Daniela do Vaguinho, meu irmão Marcelo Canella, a vereadora Cristiane do Sobreiro, o vereador Madim Pérez, enfim, toda a nossa coligação, vamos juntos, até a vitória, se quer estudar, e no próximo domingo, é 15 em São Paulo! E tamo junto, Belco Rôs! Para o refeito, é Vaguinho, é Vaguinho, 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 Vaguinho...